Olha, procurador Pedro Dias, esse programa levantou aqui o problema, graças a Deus, e o então a reação imediata. Quando se fala praia do saco, você está defendendo aqui rico, rapaz. Olha, eu defendo rico, pobre. Da mesma forma que fui eu, graças a Deus, que liderei o movimento de reação, quando se tomou uma decisão judicial para derrubar os quiosques da Aruana, lembra? Os pobres, fui eu. E eu não podia, de forma nenhuma, ficar de fora dessa luta em relação ao saco, caueira e abaís. Principalmente por causa dos caseiros, dos empregados. São dois mil empregos que podem ficar comprometidos. Veja a matéria agora. Olá, Gilmar, boa tarde. Eu estou aqui com o procurador Pedro Dias. E, graças a ele, aquela novela envolvendo a Praia do Saco, chega e tem um final feliz. O TRF-5, na última sexta-feira, deu um resultado favorável aos donos de cerca de 250 casas que poderiam ser demolidas. Como é que foi a decisão? Na verdade, ela é o início de uma história feliz. O que é que você tinha ali, fazendo um histórico. Em 2014, o juiz determinou a demolição de toda a Praia do Saco. E, com essa demolição, ele determinou que o Estado de Sergipe fizesse todo o serviço em 180 dias e levasse todos os entulhos para fora daquela região. Então, o primeiro problema que nós identificamos, em 2014, foi para onde levar, eventualmente, um entulho daquela magnitude. Afinal de contas, hoje, o Sergipe não tem um aterro sanitário próprio para isso. Fomos ao TRF, o TRF anulou a decisão. E aí, posteriormente, agora, em 2017, houve outra decisão. Não mais para a demolição imediata, mas para a interdição de todas as casas. E aí, com essa interdição, nós identificamos uma série de outros problemas. Por exemplo, você tem ali, naquela região da Praia do Saco, cerca de 240 a 257 casas. E aí, se você faz a interdição dessas casas, com a retirada de muros, com a retirada de janelas, de portas, etc., e tal, você vai criar uma cidade deserta. E, ao criar uma cidade deserta, você passa a ter problemas de segurança pública. Quando a gente começa a analisar os problemas que aconteceram em outras cidades, como, por exemplo, Detroit, nos Estados Unidos, e outras cidades que foram abandonadas por alguns motivos, motivos diversos, você verifica que o crime organizado ingressou forte. E aí, você passa a ter problemas de tráfico de drogas, de assaltos, de estupro, etc., e tal. Então, todos os bairros que ficam desertos com o tempo, eles passam a proliferar a criminalidade. E aí, para evitar que esse problema acontecesse ali, nós ingressamos com pedido de suspensão de liminar, apontando esse problema. Agora, por outro lado, os problemas não são apenas com relação à segurança pública. O Nordeste, hoje, tem a maior taxa de desemprego do país. Essa decisão impactava cerca de 2 mil empregos naquela região. E aí, por um lado, você deixa uma região deserta, por outro, você cria cerca de 2 mil desempregados. Então, você tem a tempestade perfeita para a formação de um novo polo criminal dentro do Estado de Sergipe. E aí, a gente ingressou com pedido de suspensão de liminar, exatamente com base nesses dois pontos. Além do que, nós também identificamos que o Estado de Sergipe fez diversos investimentos ali na parte de saneamento. Em contato com a DESO, que aí é a questão ambiental mais forte, em contato com a DESO, nós conseguimos identificar que as obras vão estar sendo terminadas no final deste ano. Ou seja, no final deste ano, naquela região da Praia do Saco, ela vai ter o saneamento colocado. E aí, para operacionalizar o saneamento, isso deve demorar mais ainda alguns meses em 2018. Ou seja, o problema ambiental já estaria sendo resolvido. Então, por conta dessa sistemática, por conta dessa situação, não seria mais razoável nós iniciarmos um processo de regularização de todas aquelas casas? É isso que a gente pergunta na nossa suspensão. E, graças a Deus, o desembargador Cid Marconi, ele foi sensível aos argumentos do Estado de Sergipe e conseguiu preservar a situação atual. Isso significa o fim dessa novela? Não, isso significa o começo. Porque, eu costumo falar, às vezes o pessoal começa a dizer, agora não vai ter mais demolição, etc. Não, agora é o começo. Que começo? É o começo da regularização fundiária da Praia do Saco. Ou seja, os moradores têm que fazer os seus requerimentos, todos os moradores. E aqui a gente faz uma ressalva de que, apesar de na ação dizer que praticamente todo mundo ali na Praia do Saco seja rico, famoso, etc. Não é verdade, você tem vários nativos que moram ali, tem várias pessoas da classe média que, às vezes, moram ou têm casa de varaneio. Então, todas essas pessoas têm que procurar o município de instância e fazer o seu pedido de regularização fundiária. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. É com você, Gilmar. É com você, Gilmar.